Fala rapaziada, aqui é o Thiago, velho, e galera, hoje eu desentoquei o foguetão, a minha CR125 Pois é galera, já faz mais ou menos um mês que ela tá parada, não digo que eu não liguei, eu liguei ela faz umas duas semanas Só liguei ali, deixei um pouquinho na lenta e desliguei, mas sem andar galera tá mais de um mês, com certeza Então galera, o que eu pensei pra hoje, eu não tenho muito combustível, ela tem menos de meio tanque, deve ter uns 3 litros de combustível ali dentro E eu quero dar um rolezão com ela, pra dar uma esquentada na moto né galera, porque essas coisas velhas não é bom deixar parado Mas como eu tenho pouca gasolina, eu não posso me enfiar no mato e não posso ir muito longe Então a minha ideia é a seguinte galera, é arriscada, mas vou pegar a CR125 e vou sair pra rodar na estrada Vou sair no asfalto, vou até perto do Mercado Carol, vou entrar, tem um postinho de saúde, vou passar lá por trás de uma sociedade e depois tocar embora Vai ser um rolezinho aí de uns 10 minutos, é um role rápido, mas eu não posso ficar moscando né galera É ir, passar e voltar, não posso chamar muita atenção, porque essa moto faz muito barulho e é uma moto de cross Então ela não pode rodar na via pública né galera, não é que não pode, tem alguns né, tem alguns poréns assim Final de semana, se tiver equipado com clube até pode, mas sozinho dia de semana né, se o nosso amigo ver, vão embaçar de certeza Então o risco é grande, mas eu tenho que dar uma volta com ela galera, sou obrigado a andar Porque se ela ficar mais um tempo parada, daqui a pouco a moto não pega mais, não funciona direito Então tem que andar Então galera, vou pegar o meu capacete Hoje vou com o microfone, já estou aqui com o suporte do microfone E vou fazer meio que um motovlog né galera, um motovlog de CR125 Eu acho que ninguém fez isso no YouTube, pode ser que fora do Brasil, mas no Brasil acho que ninguém fez motovlog com CR125 Então nós vamos ser o primeiro né galera Então bora se equipar, pegar capacete, instalar a GoPro no capacete, instalar microfone E vamos sair pro rolê, e torcer pra que dê tudo certo, que eu não me incomodo né galera Então vamos tacar-lipã Vamos lá galera, eu já liguei ela Na verdade deu uma ligadinha, nem chegou a esquentar Mas eu liguei porque ela estava há tempo sem ligar E pra dar uma girada no carburador né galera, saiu o óleo dos tempos que deve estar colado Mas vamos embora Vamos dale Apple Que Deus abençoe o nosso rolê Pra que não aconteça nada de ruim Olha aí, tá com a embreagem colando já De tanto tempo que tá parada Não sei se o áudio tá bom galera Porque o meu microfone eu perdi a espuminha Aí pode ser que fique um pouco estranho o áudio Mas é bem melhor do que só acoplar a câmera no capacete Eu acredito que assim não dá tanto barulho de vento Vou andar devagar né galera Porque aqui tem um monte de casa Tem criança Então aqui dentro da rua Passar bem devagarinho Pra não incomodar ninguém E lá no asfaltão a gente vai dar uma acelera Essa moto é bem curtinha galera De relação Ela já tá em quinta marcha Então ela não tem muito final É uma moto feita pra pista né Então ela não anda quase nada de final Eu acredito que ela é a ProTorque E dá quase a mesma coisa de final Deve dar uns 80, 90 por hora Vamos lá Agora é asfaltão Aqui é pano Vamos entrar aqui rapaziada Ô cachorro Vou passar devagar que aqui é uma creche galera Aqui é um postinho de saúde E aqui é uma creche Então vamos passar bem devagarinho Pra não fazer barulho né rapaziada Lá em cima eu acho que tem uma pista de moto Eu sempre escuto gente treinando lá Vamos subir pra ver Mas vamos subir e já descer Não tem risco de alguém chamar a polícia pra nós né galera Mas eu sempre escuto Deve que tá lá do meu sítio Alguém andando de moto ali em cima É alguém que corre de moto e treina aqui em cima Quando eu era pequeno eu sempre vinha aqui brincar de bike Ah tem uma pista mesmo galera Olha isso Se liga no circuito ó Ali tem paredão Ô pistinha da hora rapaziada Eu até escuto moto importada andando aqui Agora eu sei porquê Porque é um traçadinho bem legal mesmo de brincar Não vou acelerar muito galera Porque aqui não é meu terreno né Então Não quero chamar muita atenção Mas se liga no traçadinho Que da hora Quem anda aqui é sangue no zóio pelo paredão Olha que paredãozinho da hora rapaziada Da hora esse lugar Mas eu já vou descer galera Porque ali tem casa E eu acredito que esse terreno é deles Então não vou ficar arriscando aqui no terreno dos outros Vamos embora galera Vamos voltar pra casa É uma ideia boa Eu tava pensando agora galera Uma ideia boa pro meu canal Começar a fazer exploração pela minha região aqui Fazer de CR125 Fazer de minimoto Acho que seria da hora né galera Vim em todos os pontos que eu vinha quando era criança Tipo aqui Aqui a gente brincava de bicicleta Tem uma pista de bike E depois eu andava de minimoto Quando eu tinha uma KTM 65 Devia ter uns Dez, onze anos Eu andava aqui de minimoto E aqui embaixo galera Nesse pátio aqui A gente tinha uma rampa Um dirt Uma vez eu caí de cabeça ali Quase quebrei o pescoço Fiquei sem ar por alguns segundos Achei que ia morrer galera E eu não posso fazer barulho agora também Por causa da crash né galera Vem tudo ali Então eu vou bem devagarinho aqui Agora eu vou passar por trás Dessa associação Aqui atrás antigamente A sei lá Quinze, vinte anos Tinha uma trilha aqui ó Chamava trilha da Sociedade Angelina Ih, fecharam ali galera Não passa mais Antes de passar ali por trás Tem que voltar por lá Eu queria sair por aqui Mas não vai dar não Nossa Comer poeira Ah Eu queria passar ali por trás Dessa Sociedade rapaziada Mas tá fechado o muro Antigamente não era fechado isso ali Então eu vou ter que voltar por aqui Vão passar bem devagarinho Na maciota né Pra não incomodar a crash E nenhum postinho de saúde né galera Tem que respeitar Aqui também galera Eu vinha toda tarde Brincar de jogar bola Quando eu era pequeno Pequeno não Com doze, treze anos Já era um adolescente né Um pré-adolescente Galera fica em choque Quando vê a CR 125 Vamos lá Agora é pouco Aqui também no colégio Também tem que passar devagar Pra não fazer barulho Tem um monte de gente estudando Essa hora Mas é isso galera É muito massa Voltar assim Nos lugares que eu brincava Quando era pequeno E relembrar Hoje em dia Tá tudo muito mudado Mas eu Mas me volta na memória Como se fosse ontem Eu brincando de bike E ali pra trás Era muito massa Tem que aproveitar Essa fase galera Aí dos Dos dez aos quinze anos É a melhor fase de todas Claro que hoje em dia Não é mais a mesma geração né Nós brincavamos no mato De bicicleta Bola Hoje em dia A galera só joga videogame né Mas na minha época Era muito legal brincar A gente não tinha Preocupação nenhuma A preocupação era Chegar a tarde E a mãe brigar com a gente CR-Zona levanta em todas as marchas Galera Vocês viram? Eu levantei de quinta ali A última vez Meu Deus do céu Que atravessada rapaziada Achei que eu ia cair agora Parece um piso molhado Aquilo ali Que perigo Se eu tivesse mais combustível Eu ia andar mais Mas eu tenho medo De ficar a pé Deve ter quase secado o tanque Teria litro Não é nada pra isso aqui Essa moto bebe demais rapaziada Vocês não tem noção Como ela bebe É galera Que rolezinho da hora Pena que eu tenho Um pouco de combustível Eu até quero olhar aqui Mas eu chutei uns 3 litros Ela devia ter É É mas ainda tem Tem mais de 1 litro Ainda aqui galera Mas um rolezinho Desse daí É 1 litro e meio De certeza Só esse rolezinho Que eu fiz aí De 10 minutos É 1 litro e meio Que vai Essa moto bebe muito Principalmente Se enfiar a mão Né galera Se acelerar Mas foi da hora Eu gostei galera Então vou deixar aí Pra vocês decidirem Se vocês querem Que eu continue Com essa série Fazer uma série De exploração Por onde eu andava Quando era pequeno Tem muito lugar galera Que eu andava Quando era pequeno Por aqui Que eu conheço Igual a palma Da minha mão Só que faz Mais de 10 anos Que eu não passo Nesses lugares Tipo aquela pistinha Que a gente foi lá em cima Ali fazia Bem mais de 10 Galera No mínimo uns 15 anos Que eu não subia lá E é da hora Subir lá e saber Que ainda estão usando Como uma pistinha de moto Na época galera Não tinha essa subidona Boa ali Que sobe até carro Nem aquele cimento Era uma trilha Tinha uma subida Tipo a do espantalho Assim bem em pé E depois pegava Uma trilha Era bem ruim de chegar E tinha estrada Pelo outro lado Onde tem aquelas casas Mas a gente passava Por lá E o pessoal Corria com nós Às vezes Aguentava Mandava nós embora Então a gente passava Pela trilha Pra ninguém Incomodar A CRzinha Tá afinada Galera Vocês viram É uma motinha Que é velha Se for ver Essa moto Tem 22 anos Mas por ser dois tempos Galera Se tiver o motor Em dia Ela não incomoda É uma motinha Que claro Não pode judiar Na trilha Que na trilha Ela não vai aguentar Mas pra dar rolê Igual eu uso ela Eu vou ter moto Pra vida toda Sem me incomodar O motor é novo Né galera Eu sei Porque eu que fiz O motor dela Então o que tem Pra incomodar É isso aí É pistão E anéis Tá tudo novo Cilindro também Foi botado tudo novo Então galera Não esqueça De deixar nos comentários Se vocês querem Que eu continue Essa série De exploração Né Eu prefiro ir com a CR125 Porque de Minimoto Galera É Sei lá É uma coisa Que eu ando muito já Eu gravo muito vídeo De Minimoto Tinha que ser uma coisa Um pouco diferente Que seria com essa moto aqui Beleza rapaziada Então galera Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam De deixar aquele like Quem não é inscrito Se inscreva no canal Vou ficando por aqui Não valeu Tchau Bye